E pra enfrentar o Billy, estão falando por aí que é um dos melhores do Under Guarulhense. Vamos ver nessa porra. Qual é pra cá? Maiagê! Aqui atrás também levanta a mão, levanta a mão família. Eu sempre quis puxar esse, tá ligado? Aqui? Aqui. Aqui. Ele puxa por aí mesmo. Quero ver pegar o fone desse moleque. Barulho sentindo trepe, barulho sentindo trepe. Quero ver pegar o fone desses moleque. Barulho sentindo trepe, barulho sentindo trepe. Vem no uou, uou, uou. Vem caralho, vem caralho. Isso não é escaralho, isso não é escaralho. Pô, 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 rá. Eu vim ensinar a ideia pra essa geração que só trouxe o flow. Eu vim ensinar que em toda praça vai virar uma casa de show. Com certeza, um dos melhores da nova geração. Acredito em você. Ironia, seu Maiagê. E o pior da sua geração Z. Aí, cuzão. Por isso que cê é bom. Por isso eu mostro que eu sou consistente. Quando eu tô aqui, mano, é diferente. Eu sou eficiente. E você tenta passar a ideia, mas você só grita a ceia mais pra frente. E pra esses Maiagê tem pirâmide, trouxe doença de outro continente. Mas a rima é agora que arraste. No caso da pirâmide, você não sai daqui nem com o guindaste. Tá entendendo? Você acha mesmo? Então vai se fuder. Quem colocou as pirâmide lá acredita em você, não acredita em RT. Você falou, sou da nova geração. Você é nova geração. Pensa que vai sair campeão. Você tá entendendo o porquê. Que agora, mano, você deu falha. Acredita em mim. Também acredito em você. Você não pode entregar sua medalha. Você acha mesmo que você tá aqui pra entregar sua vitória. E eu tô aqui pra escrever. Muito mais do que minha trajetória. Da geração Z. É sério que fala disso, esse MC. Guerra Mundial Z. Você só sai daqui como um zumbi. Ô, popão. Carro é o mínimo, certo? Na hora. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bile. Pelo caldeirão, deu maia. É isso. Certo? E tudo que vai... Volta! Olha, esse aqui lá no aniversário, Pocô. Esse no aniversário, Pocô. Vamos ver se vai botar na rua. Vamos gerar o cadeirão. Isso aqui é um sonho, mano. Vamos botar o banco de nós, para ligar. E aí, cháu. Cháu, cháu. Cháu. Ó! E aí! O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. Chegou a viver. E aí! O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. Pou! 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 Sim, eu quero ser sim, o melhor dessa geração. Eu não quero sair da batalha pensando que isso foi em vão. Então, se tiver um irmão no chão, eu vou estender a mão. Eu não tô criando uma nova geração, tô ensinando como ser um campeão. Tá entendendo? Por isso que minha rima tenda era o vice. Eu não quero somente criar uns vice. Tá entendendo por quê? Mano, eu vou te explicar. Põe na sua mente, irmão. Ninguém se lembra do tal segundo lugar. Tá entendendo então? Onde que você vai parar? Vai ser na segunda fase? Ou vai parar na sua primeira rima, na primeira frase? Como que você vai ver? Mano, então, passa de fase. Eu tô acentuando, eu coloco a crase. Só que você tá chapando, agora eu vou te explicar. Você tá querendo ser o campeão, eu te coloco no seu lugar. Tem campeão que só sabe jogar. Tem campeão que só sabe falar. Tem campeão que só quer ser chefe. Tem um líder que sabe liderar. Aí você tá... Você viu seus irmãos até no chão? Só que aquele sangue que tinha no chão também era dos seus irmãos. Você falou sobre medalhas. Por isso agora você é otário. Eu sou atleta, eu sou olímpico. Mesmo sem ganhar nenhum salário. E tô no corre, tô no foco e tô no jogo. E se for pra mim cair no chão, eu levanto e disputo de novo. Você quer ser o melhor da geração? Por isso agora, mano, pra mim você é pego. Você quer ser o melhor da geração? Eu com o rap só quero gerar emprego. Geração é o que eu faço desde quando eu tava no ventre. E você é bom, mas você tá entre nós. Você tá entre. Você quer ser o melhor da geração? Então tem um melhor a ser batido. Então é melhor você aprender um pouco de rap. Quando eu abrir a boca, você aprende comigo. Terceiro round nessa porra. 4-2-2-2, certo? Vamos lá. Caldeirão, vocês estão demais, caralho. Barulho pra vocês aí. E a maldade vem do homem que deu vida pra você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O contante vem da mulher que não deixou nada faltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem o ô, ô, ô. T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A. Tá entendendo? Mano, eu não intercalei. Essa rima eu te ensinei. Foi você que não foi sem sem. Tá entendendo essa vida pra gerar emprego? Vai pro caralho. Eu não assinei sua carteira, mas mano, eu dou trabalho. Você é igual que está, porque carrega o time nas costas. Só que pra mim você é um boroca, por isso eu te provo que você é um bosta. Porque quando você se vê o dinheiro, você fica a amostra. No campo você joga muito, mas você se vende numa casa de aposta. Seu merda, isso eu falo até de caneta, por isso agora eu te ensinei. Se eu tô no campo, domino as quatro linhas, porque eu sou sensei. Tipo São Paulo, em 2014, aqui eu te mostrei. O atacante era Allan Kardec, então sua caneta é o psicográfico. Eu quero saber de casa de aposta, eu quero saber de casa de rima, eu quero saber de casa de show. Mano, você não é talco, você é fraco, eu sou vestido de cerimônia, nasci prata no palco. Você caça a feita a força da rima, então olha na sua frente. O menor que só focou em ideia, não fez folk ser diferente. Por isso eu te provo que você é um vacilão, essa é a casa da vida e a zebra caça o leão. E você não é verdadeiro, no seu jogo da vida eu viro a porra do tabuleiro. Tá entendendo? Mano, você não manje, sua sorte tava nos dados e o jogarajo manje. O jogarajo manje e eu não quero dado porque não jogo em cassino. Se fosse pra apostar, apostaria na minha infância e eu que não era menino. Sabe por quê? Você pode ir pro inferno, você é tabuleiro, eu sou ídia. Porque eu tô conversando com todos os meus demônios internos. Então olha pra dentro de si, antes de você falar que é bom. Antes de você se dizer MC, antes de você se dizer MC. Mas no cassino você tá moscando, você fica no cassino e alguns só podem estar caçando. Tão caçando o meu pote, colocando dinheiro a prêmio. Claro, eles vão caçar o menor que sempre foi um gênio. Se você quer colocar dinheiro na aposta, então pense diferente. Coloca todo o seu salário, você não tá vendo a aposta do ano na frente. Aê família, de quem começou pra quem terminou, barulho pra quem gostou das rimas do Maia Gê. Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas do Vini. Vini, próximo a fase, mas aê, faz barulho pra o Maia Gê, caldeiro.